A moto entregava droga, ele quer falar que ele é motoboy, mas eu defendo a categoria dos motoboy aqui, tá? Porque motoboy é pessoa que sai cedo de casa pra trabalhar, pra ganhar o seu dinheirinho honesto, pessoa que sai aí pra fazer entrega, então não vem querer botar culpa em motoboy não. Os caras usam a moto e falam assim, eu sou motoboy, depois é pego vendendo droga. Os motoboy não vendem droga não, não é um sujeito que pegou uma moto e disse que é motoboy e tava querendo vender droga. Vem acabar com a categoria aqui não, porque os motoboy não saem vendendo droga na cidade não. E pra quem vende droga com moto, vocês arrumam outro nome pra vocês falarem aí, ó. Disque droga, motodroga, mas motoboy não. Veja a reportagem no ar. Foram duas apreensões com pessoas diferentes, mas que usaram a mesma estratégia para distribuir a droga, o disque entregas. Essas apreensões só vêm a confirmar o que a polícia já sabe, que os traficantes estão usando novas táticas para escapar dos flagrantes. Uma delas é manter pouca quantidade de torpecente com a justificativa de ser usuário, caso seja parado em alguma abordagem. A outra é o disque drogas, onde o traficante não fica em uma região específica. O contato dele com o usuário é feito pelo telefone, e ele só aparece quando solicitado para fazer a entrega da droga, o que dificulta o monitoramento por parte dos investigadores. É uma estratégia rotineira que nós temos verificada aqui no nosso setor, que é a utilização de aplicativos, de mensagens, para combinar pontos de entregas diversos, né, entre traficante e usuário, para dificultar o trabalho policial. Então, não há uma rotina que a gente possa seguir, um itinerário que a gente possa cruzar. Então, em razão disso, tem se desempenhado um trabalho maior em cima disso, e mesmo assim nós temos conseguido aí ter sucesso em algumas abordagens. Ontem mesmo foram duas delas, eram pessoas que nós já monitorávamos há algum tempo, tínhamos algumas indicações, e conseguimos flagrá-los ali em momentos que eles efetuavam entrega de drogas a terceiros. As ações foram no centro de Maringá. O primeiro flagrante ocorreu no momento em que um motoboy entregava um entorpecente a um menor de 16 anos na Avenida São Paulo. Algumas porções de maconha foram pegas com eles. Os dois são moradores do Jardim Grevilha e mais da mesma droga foram localizadas na casa do menor. A outra apreensão foi de comprimidos de êxtase, um tipo de droga sintética produzida em laboratório. Ela é conhecida principalmente entre os jovens e tem o efeito de provocar enorme euforia. É de alto poder de dependência e pode provocar sérias lesões cerebrais. Cada comprimido chega a ser vendido por R$ 50. As 100 unidades da droga foram pegas com um motoboy próximo ao terminal rodoviário de Maringá. É uma droga sintética produzida em laboratório e que ela é voltada a um público muito específico. Público que frequenta festas raves, festas clandestinas. Ela tem uma forma de utilização que ela causa certos sintomas, vamos assim por, que são muito comuns nessas festas para as pessoas poderem virar à noite aí festando. Nós temos trabalhado para coibir esse tipo de tráfico, pois o volume e também o valor da droga é muito elevado, dado o seu público-alvo. Então, temos trabalhado nisso daí. É uma droga que, infelizmente, tem tomado conta aí das festas de Maringá e nós estamos trabalhando para coibir a sua circulação. O delegado ainda ressalta que essas foram apreensões novamente baseadas em denúncias. Nós temos recebido várias denúncias da população maringaense pelo nosso canal do WhatsApp, que eu vou voltar a frisar aqui, é o 44-3309-3131. Ali você pode conversar diretamente com o policial e todas as informações que chegam para nós, elas são checadas. Algumas conseguimos prosseguir com a investigação, outras não. Outras a gente conversa com o nosso denunciante para que talvez ele mesmo tenha a possibilidade de conseguir um outro detalhe. E, claro, tudo no mais absoluto sigilo. Essas informações, elas ficam reservadas ao nosso setor de inteligência para nos municiar e trazer aí dados que possibilitem esse tipo de trabalho. Está aí a fala do delegado. E se você sabe de alguém que está vendendo droga, não tenha medo de denunciar, não. Pode ser moto entregador, pode ser pessoa que está vendendo na praça, pessoa que está vendendo em festa, pesando na biqueira. Denuncia para a polícia. O telefone está aí, ó. 3309-3131 é o telefone para você denunciar. O sujeito aí que se intitular de motoboy, porque carrega uma caixinha na traseira da moto dele, não vem querer aqui falar que é motoboy, não. Que aqui não cola, não. Que motoboy está trabalhando uma hora dessas, entregando uma arbita, entregando a encomenda, não está vendendo droga, não. Então, eu já bato de frente com esse negócio aí de falar, ah, mas é motoboy. Não é motoboy, não. É moto entregador de droga. É para botar outro nome aí. Não vem querer acabar com a classe dos motoboys, não. E você que é motoboy, vem comigo aqui. Se você sabe, outras pessoas que estão vendendo droga usando moto, não tenha medo, não.